Olá garotinhas de Boa Sorte Mini, vamos agora falar sobre a sua revista preferida, tá? Ela vem cheia de atrações para o mês de março. Quatro testes incríveis, mini posters do Pelu, do Restart, do Michel Teló e também do Léo Santana, o garotão do Rebolation, sem se falar no poster do Justin Bieber. Você vai curtir também o beijo de cada signo, recadinhos para ganhar o coração dele e a paquera sem segredos, onde os meninos dão toques sobre o que eles gostam da menina. E como estamos no signo de peixes, né? Vamos aqui dar mais uma colherzinha de sá para peixes. Olha aí, para você ganhar o gatinho de peixes, saiba que ele é muito sensível. Demonstra sempre o quanto é carinhosa e curta a companhia dele. Perfeito? É a receita legal, receita direta para você ganhar o gatinho de peixes. Boa sorte, Mini, em todas as bancas do Brasil. Estou esperando você lá, hein?